Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para ensinar você que é dono do Playstation 4 a como proteger a sua conta. É isso aí pessoal, recentemente a gente teve alguns problemas aqui na PSN, uma galera acabou invadindo aí tentando recuperar algumas contas, recuperar não né, roubar algumas contas aí das pessoas, por conta de um probleminha lá que aconteceu, eles estão conseguindo acessar algumas informações e tal, e tem um jeito bem fácil de você não sofrer com isso tá, de você conseguir aí não sofrer com esses vazamentos ou com as pessoas tentando aí invadir a sua conta para você perder a sua conta, a gente sabe que a conta é a parada mais importante aqui no Playstation, porque é nela que está todos os seus jogos né, nela que está aí sua PSN e tal, todas aquelas coisas, todo o dinheiro que você gasta está aí na sua conta, está vinculado a ela. Então vamos lá, é bem simples, a primeira coisa que você precisa fazer é logar aí na sua conta, igual eu estou aqui já na minha conta, você vai subir e aqui em cima como sempre você vai vir em configurações né, a gente sempre vem aqui e dessa vez o que a gente vai vir é em gerenciamento da conta tá, você vai entrar aqui, tem um monte de coisa aqui ó, informações da conta, configurações de privacidade, vincular a outro serviço, ativar o Playstation 4 principal e restaurar a licença, a gente vai vir aqui em configurações de privacidade, você entra, o que ele vai pedir para você agora, após ele aguardar, pedir primeiro para você aguardar, é a sua senha, você vai lá, coloca a sua senha e pronto, você vai ter entrado aqui ó, jogos, mídias, amigos, conexão, informações pessoais, mensagens tá, aqui é mais de privacidade, se você entrar aqui vai ter várias coisas, aquilo que eu já mostrei até no outro vídeo né, que você pode aqui botar quem você quer, quem você não quer, esse tipo de coisa tá, informações pessoais, não sei o que, isso aqui eu já mostrei em outro vídeo tá, como a sua privacidade, mas o que a gente quer mesmo é aqui informações da cuenta tá, você vai entrar bonitinho e maravilhosamente aqui e aqui tem várias informações, ID de início, segurança, carteira, perfil, endereço, assinaturas, do Playstation, lista de serviços, preferência de comunicação e sexo, sexo que não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é né, então tudo bem, vamos lá, o que a gente tem que entrar aqui, o que interessa pra gente é isso aqui, segurança, é óbvio, segurança é o que mais interessa nessa dica de hoje e aqui você tem várias coisas, você pode mudar a sua senha, que é uma coisa sempre boa de você fazer tá, pelo menos a cada, sei lá, a cada ano, todo ano você muda a sua senha aí, é muito bom você fazer isso, mas o que mais interessa é isso aqui ó, adicione e gerencie seus telefones celulares e configure os recursos móveis tá, é isso, isso aqui ó, pergunta e resposta de segurança, essas três aqui cara, são as mais importantes de todos os tempos aqui pra você proteger a sua conta tá, principalmente isso aqui, verificação em duas etapas, proteja a sua conta enviando um código para o seu telefone celular sempre que você iniciar a sessão, quando você ativa isso, o que acontece, quando você for iniciar a sua sessão em um Playstation diferente, ou em um e-mail diferente, desculpa, um browser diferente, um computador diferente, ele vai te mandar lá uma mensagenzinha no seu celular, falando ó, alguém acessou sua conta em tal lugar, é você mesmo, tem certeza? Pra você, pra que você acesse, toma aqui esse código, ele vai te enviar um código no teu celular ou no teu e-mail, e você vai ter que usar esse código pra poder logar na conta, se você não tiver esse código, você não consegue logar, né, ele trava a sua conta, então isso impede com que o cara que esteja aí tentando te hackear, tentando roubar a sua conta, consiga acessar ela, né, porque assim que ele tem que acessar em outra plataforma, em outro Playstation 4, ou em outro computador, ou celular, o que seja, ele vai receber aí, é, esse código, ele não vai receber esse código, na verdade, né, e como o login vai pedir esse código, ele não vai ter, ele não vai ter como acessar a sua, é, a sua conta, né, então é isso que você tem que vir aqui fazer, tá? Primeiro aqui, pergunta e resposta de segurança, que é muito importante que você colocar aqui e tal, né, você escolhe uma pergunta, ah, onde você nasceu, não sei o que, aquele negócio, sempre você bota uma resposta que só você pode, é, saber a pergunta, né, a, uma pergunta que você só pode saber a resposta, né, eu falei o contrário, é, então é isso aí, escolhe aqui, depois vai lá e continua e coloca a resposta aqui, bonitinho, eu não vou colocar aqui por motivos óbvios, né, pra vocês não saberem a minha, é, mas você também pode colocar aqui um celular, eu não vou entrar aqui, porque senão eu vou mostrar o meu celular pra vocês, tá, então, é, aqui você pode colocar o seu telefone celular, aí, coloca certinho, com o número aí do DVD e tal, bonitinho, e daí ele vai te mandar aquela mensagem, e aqui você ativa a verificação em duas etapas aí, tá, quando você entra aqui, pode ver aqui ó, ele bota telefone celular e código de backup, como é, tá escrito aqui, use os códigos de backup se você perder ou não poder acessar seu telefone celular, né, cara, então tem algumas opções aqui pra caso de pau aí pra você, né, mas então é isso aí, cara, ative, isso aqui é extremamente importante pra você proteger sua conta, se você não tem ela ativa ainda, cara, pô, vai lá, ativa agora, porque assim vai ser o método mais fácil e a maneira mais segura de você ter a sua conta do Playstation 4 protegida, beleza, pessoal? Então é isso aí, essa era a dica que eu já trouxe aqui pra vocês por hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que a dica tenha sido útil, e é isso aí, tá, deixem nos comentários o que vocês acharam, acharam útil, acharam inútil, deixem também aí nos comentários outras dicas que vocês querem ver aqui no canal da Joinville Games, não esqueçam também de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo, e também de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau! Tchau!